Bom dia, estamos saindo de Montevideo, despedindo de Montevideo, hoje é sexta, sexta-feira da paixão Estamos saindo daqui, vou passar por Colônia e de Colônia sigo para a divisa com a Argentina Então vamos embora, daqui a Colônia nós temos aí 189 quilômetros Depois tem mais um trechinho bom, andar uns 400 quilômetros hoje ou mais Então é isso, vamos embora Tá aí a placa, vamos embora Colônia Já já, 168 km faltando Desde que saímos de Montevideo, estamos na Ruta 1 Então não tem erro, saiu de Montevideo, Ruta 1, direto e você chega à Colônia As placas também estão bem sinalizadas, não tem como errar E faltando acho que, deve estar faltando uns 15 quilômetros Começa essa parte aqui da Ruta 1 Com essas, tipo umas palmeiras E vai embora Muito show Deixar vocês aí com o visual Quanto isso eu vou escutar uma musiquinha aqui Para apreciar a paisagem Aí chegamos à Colônia del Sacramento Último local a ser visitado aqui no Uruguai Daqui partimos para a Argentina E vamos a Buenos Aires E vamos a Buenos Aires Mar del Plata E depois Uxuaia 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 Tem uns pontos bacanas para ficar parado aqui Refletindo na vida Olhando a paisagem Bacanex Tchau 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 Amém. Amém. O circo tá na cidade. Olha aí. Aqui é o estádio. Tem que ter um futebolzinho, né bicho? Os uruguaios também são fãs de futebol. Muitos prédios antigos também. Deixa mais charme na cidade. Eu acho bacana, né? Não é todo mundo, mas eu acho. Olha que toque. Cacima. Olha que toque assim, né? Haha! Música Estamos em outro ponto aqui, onde tem o farol. O pessoal pescando. Tem uma ilha bacana. Duas ilhas. Tem até um barco ancorado lá pelo jeito. O farol tá ali, ó. Só que tem uma notícia ruim. Tá lotado. Por conta do feriado da Semana Santa. Sexta-feira hoje. Então tá lotado. Não consegui nenhum hotel, nada. E os hotéis que tem 8 mil pesos a diária. Sem condições. Então, já rodei tudo. Olhei tudo pra mostrar pra vocês aí. Vão ter imagens bacana aí de toda a cidade. De drone. Muito bonito o visual lá de cima. Então é isso, gente. Eu vou seguir pra Fribentos. Ficar na divisa já e amanhã passará a Argentina. Deixo vocês aí que vai ser mais bacana. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fica assim. E aqui vamos nós, para o rumo de Carmelo. Tchau, tchau. Está a divisa com a Argentina. Se eu correr bem, se Deus quiser, durmo lá hoje. Vamos pegar a ruta 55 para Montes del Plata. É isso aí. Vamos entrar na cidadezinha aqui para Bacê, porque é uma coisa muito comum aqui no Uruguai. Você não vê posto na rodovia, dificilmente. Você vê, mas difícil. Normalmente os postos de gasolina estão dentro das cidadezinhas. Então você tem que entrar para poder Bacê. Tem dessa não. E aí vamos nós. 4 e meia da tarde e ainda estamos sentindo o Fraibentos, na ruta 55. É uma região agrícola. Então, se vê a plantação, se vê muito rolo de capim, eu acho que já vira feno, né? Informar, né? Esse trevo aqui, você sai da 51, 55 e entra na 2, ó. 91 quilômetros de Fraibentos. Vamos embora, que agora são 10 para 5. Vamos andar. Mercedes. E agora vamos seguindo a Fraibentos. Chegamos, chegamos. 10 para 6. Chegamos em Fraibentos. Folha momentos 3. Feb 0. Chegamos. Teja bem, mas itens? No episódio 3 do dia 5 As pessoas se preparam, mas também não. No episódio 4 com 50 cọira dém атucar. Já estão nas comemorações da Semana Santa aí. Quanto é a armadura dessa? Hã? Quanto é a armadura dessa? 800? Não tenho visto. Nunca tinha visto. Lá BM 800? Hã? Não usa marca. Graças a Deus. Tudo tranquilo. Uma viagem muito boa. Pista boa. Uma boa. Só agradecer a Deus. Chegar aqui tranquilo, calmo. Estamos na divisa do Uruguai com a Argentina. O rio está ali. Faz a divisa. E amanhã cedo passamos lá a Argentina. E hoje estamos praticamente encerrando o primeiro país. O Uruguai. Muita coisa mudou, né? Dá para ser o Paraguai. Mas é isso aí. Faz parte. Bom dia. Estou em Faribentos. Uma divisa com a Argentina. Vou atravessar agora. Fiquei aqui nesse hotel na beira da estrada. Porque foi complicado. Entrei na cidade. Falei uns 5 hotéis. Todos. 1.600, 1.700. 2.000 pesos. Uruguaios. Para vocês terem ideia aí. Hoje está. 8,40 para 1. Então dá uns 180, 190 reais a diária. Para uma pessoa só. Aqui consegui por 1.500. Hoje de manhã a água já não quis esquentar direito. Aí o quarto. É um quarto de 50 reais, 60 reais no Brasil. Então gente. Se virar Uruguai. Venha munido. Aqui não vai ser brinquedo não. Estou pronto. Vamos agora para a Argentina. Aqui lá está top. Lá os preços estão de acordo. Simbora. 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 Oh, yeah, yeah Oh, oh, oh You can feel the fire 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 Oh, oh, oh You can feel the fire